Item de número 3, processo 48.500.000.275.2017.95, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da cooperativa pioneira de eletrificação, a Coopera, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2017. O relator é o diretor André Peptoni, da Nóbrega, que está ausente no momento, motivo pelo qual o voto será alívio pelo diretor Reif Barros dos Santos. A Coopera é permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 23 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de R$ 77 milhões. Em 28 de março de 2016, foi publicada a Resolução Normativa 704, que estabeleceu nova metodologia de cálculo para reajuste e revisões. Pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar o novo termo aditivo ao contrato de permissão e, nessa condição, ganharem autonomia para definir a parcela B, seguindo a metodologia do PRORET 8.4 ou por continuar com tarifas definidas pelo PRORET 8.1. A Coopera optou por celebrar o termo aditivo contratual. A Resolução de número 2140, de 27 de setembro de 2016, alterada pela Resolução de 2014, de 28 de março de 2017, homologa as tarifas vigentes da Coopera. Na 23ª Reunião Público Ordinária, realizada em 2017, a diretoria da ANEL deliberou pela realização da audiência pública, a de número 35, objetivando discutir com a sociedade o método de definição da subvenção para compensar o impacto tarifário de baixa densidade de carga do mercado das cooperativas de edificação rural, em conformidade com a Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016. Por meio da carta ao ofício nº 100, barra 2017, a Coopera, de 28 de agosto de 2017, a permissionária solicitou o valor da parcela B total de em torno de R$ 31 milhões. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela Nota OPEC 273, consolidou o cálculo de reajuste de 2017 da Coopera. A Procuradoria conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 19 de setembro de 2017, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por esta agência, identificou que não constavam inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico, registradas em nome da Coopera, como estabelecido na Resolução Normativa 538. A Resolução Normativa 704, de 2016, prevê que os custos da parcela B sejam atualizados anualmente com os apresentados pela permissionária, limitados ao montante constante dos procedimentos do PRORETE 8.4. As despesas formadoras da parcela A são atualizadas para a data do reajuste e processamento, de acordo com a legislação específica, que podem sofrer variações distintas da inflação medida no período analisado. Ao se considerar os procedimentos, foi calculado o reajuste tarifário animal da Coopera. Esse levou ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor, da hora de 25,59%, sendo 24,01% para os consumidores em alta tensão e 17,7% para os consumidores em baixa tensão. E os fatores que foram considerados no reajuste? Primeiro, o efeito médio de 21,59% decorre do reajuste dos índices de custos da parcela A e B, calculado segundo o contrato de permissão. Segundo, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. Terceiro, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 5,3%, sendo 5,51% referente à variação dos custos da parcela A e menos 0,41% à variação dos custos da parcela B. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes. Esses contribuíram com 2,51% para o reajuste da Coopera. Por outro lado, o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representou um aumento de 13,95%. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 21,49% representa a conjugação de três movimentos tarifários explicitados. O primeiro, 5,13% resultante da atualização dos custos da parcela A e B, de 2,5% pela inclusão do componente financeiro apurado no atual processo, e 3,91% advindo do retirado dos financeiros considerado anterior. O gráfico 1 apresenta o exílio que é conduzido ao efeito médio. Então, inicialmente, nós observamos uma redução negativa de menos 2,37% para os encargos setoriais, um valor positivo de 5,01% para o transporte, custo de aquisição de energia 2,91%, a distribuição teve um valor negativo de menos 41%, componentes financeiros de 2,51% e também o efeito da retirada de 13,91%. Tudo isso ponderado levou ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor, da hora de 21,59%. A tabela 2 apresenta o exílio de custos que conduziram ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor. Então, inicialmente, nós temos os encargos setoriais, com a variação de menos 15,76%, energia comprada 7,35%, transporte 115,08%, o total da parcela A deu 9,41% e o total da parcela B, menos 1,01%. Tudo isso teve uma variação econômica de 5,13% com reflexo no processo tarifário. Com relação aos componentes financeiros, inicialmente, repasso do confins representou 2,12%, neutralidade dos encargos setoriais 0,24%, ajuste do custo 0,14%, portanto, deu um total financeiro de 2,51%. A variação econômica e financeira corresponde a 7,64%. Com a retirada dos componentes, já explicitada, da hora de 3,95%, chegamos àquele valor de efeito médio de 21,59%. Com relação à parcela B, o PRORET 8,4% estabelece que a permissão erária pode solicitar o valor da parcela B, limitado aos valores constantes do PRORET 8,4%, atualizados conforme regras estabelecidas neste procedimento. E, dessa forma, o limite atualizado para a COPERA é da hora de 42,2 milhões. A permissionária solicitou um valor de R$ 31,17 milhões para cobrir os custos à administração, operação e expansão do sistema, o que está abaixo do limite estabelecido. A Lei nº 13.360 atribuiu ao ANEL a competência para definir a subvenção prevista no inciso 13º do artigo 13 da Lei nº 10.438 a ser recebida pela Cooperativa da Educação Rural, concessionárias ou permissionária para compensar a reduzida densidade de carga do seu mercado quando for o caso. Com a abertura da audiência pública sob subvenção, a diretoria colegiada determinou que, nos casos em que as supridoras já tiveram revisões, em 2015 ou 2016, fica a subvenção de gestão tarifária autorizada a efetuar a aplicação imediata do regulamento, devendo a diferença em relação ao regulamento final serem considerados no próximo processo tarifário. Também restou estabelecido que o valor da subvenção será limitado a zero nos seguintes casos, quando o resultado da conta resultar em valores negativos ou a densidade do mercado, no caso, megawatt e hora por quilômetro de rede da Cooperativa, for maior que a densidade da sua supridora. Assim, no caso da Coopera, como o valor estimado da subvenção relativa à sua supridora, se o elégio foi negativo, de menos 1,3 milhões, não será aplicado o redutor da parcela B econômica da permissionária, resultando no valor de R$ 31,17 milhões. E o gráfico 2 mostra a composição da parcela B da concessionária. Eu vou direto, sim. Portanto, o gráfico 2, nós temos que o investimento, o bala reserva e outras receitas de 27%, a operação e a manutenção de 73%. Com relação à parcela A, a avaliação dos custos à parcela A, destaca-se os encargos setoriais, com a avaliação negativa de menos 15,76%. Isso corresponde a um efeito de menos 2,37%. Ressalta-se que a avaliação de menos 17,83% na CDE corresponde à participação de menos 2,02% por conta da diminuição do valor unitário do encargo. Os custos com a rede básica foram considerados os montantes do sistema de transmissão e contrato de uso de sistema de transmissão, disponibilizados no sistema de acompanhamento do contrato de transmissão, enquanto que as tarifas foram obtidas na resolução homologatória 2.259. Nesse contexto, tais custos totalizaram a avaliação de 115,08%, com participação de 5,9% sobre o presente processo tarifário. Ressalto que esse impacto, principalmente, pela incorporação do encargo de rede básica, do efeito da tarifa do sistema de transmissão TUS, como ocorreu este ano. A compra de energia, por sua vez, valiu 7,33% e que contribuiu com 2,93% nesse reajuste. Cabe frisar que a coopera é suprida atualmente pela Celesc e, na avaloração do custo de aquisição de energia, os descontos dos outros processos tarifários foram mantidos conforme a regulamentação da subvenção da Lei nº 13.360, abaixo do quadro demonstrativo referente ao desconto. Então, a Celesc, desconto anterior de 59%, e sendo mantido o desconto atual para o nível A3. Os gráficos 3 e 4, a parte da participação de cada segmento, vamos direto ao gráfico 4, onde temos a composição da receita com tributos. Quando analisamos essa composição, verificamos que os custos da distribuição correspondem a 32%, o custo da energia é 33,3%, o custo da transmissão é 7,4%, encargos setoriais 9%, e impostos 17,4%. Com relação aos componentes financeiros, destaca-se a participação do financeiro no repasso de PIS barra COFIS com 2,12%. No gráfico 5, nós observamos a evolução da tarifa da coopera, compreendendo o período de setembro de 2012 a setembro de 2017, quando comparando com a variação tanto da Celesc quanto do IGPM e do IPCA. Portanto, nós observamos que a trajetória de variação das tarifas, no caso da tarifa B1 da concessionária, se manteve sempre abaixo do patamar dos indicadores de correção IGPM e IPCA, e também da sua supridora, a Celesc. De tal sorte que hoje, com esse reajuste, se nós raciocinarmos com o valor absoluto, nós vamos considerar que o valor da tarifa seria da ordem de R$ 345,95,00 por megawatt-hora, enquanto que a variação da Celesc se situaria no patamar de R$ 459,85,00 por megawatt-hora. Com relação à CDE, o desconto, o valor a ser repassado pela Eletrobras, pela CCE, a CDE, será no período de setembro de 2017, agosto de 2018, será da ordem de R$ 163.545,32. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo R$ 48.500,00275,0017, desde 1995, voto pela emissão de resolução homologatória, no caso, voto na proposta do doutor André, conforme o minuto anexo, a fim de homologar o reajuste tarifado anual da cooperativa pioneira de identificação COOPERA, a partir de 30 de setembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,59%, sendo de 24,01% para os consumidores conectados em alta tensão e de 17,7% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia relativas ao suplemento da COOPERA para a supridora Celeste, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Programa de Incentivo de Fontes Alternativas ProInfa e homologar o valor mensal de recursos da CDE em 163.545,32 centavos, a ser repassado pela CCR a COOPERA de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto do diretor André. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa pioneira de eletrificação coopera a vigorar a partir de 30 de setembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,59%, sendo de 24,01% para os consumidores conectados em alta tensão, e de 17,70% para os conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de energia relativo ao suprimento da cooperativa pela Celesc, fixar o valor da CDE e do Proinfa e homologar o valor mensal dos recursos da CDE, montante de 163.545,32 reais, a ser repassado pela CCE, a coopera, de modo a custear o desconto de estrutura tarifária. Próximo item.